Bota o leito que lá vem rajada, é o fantasma, a mais de bala É o CH da CEO, e aí trovão no beat, lequinho tá ligado Estouro, tá bom demais, de honete na favela, escama na mais de mil Por onde eu passo, deixo o rato e as cadelas ficam no cio Bipi tem que encaixar o loco de voada, a mais de bala, a escama que interessa É a caja de toda a me praga Tô fazendo uma velocidade, que ninguém me viu Não sei se eu tava na vermelha, na amarela ou na brasa Ele é bandido, 5x7, um outro no chefe, passando de honete e os caminha em ópera Ele é bandido, 5x7, um outro no chefe, passando de honete e os caminha em ópera É bala lá, é bala lá, eu vim pegar uma encomenda que o chefe, você consegue É bala lá, é bala lá, eu vim pegar uma encomenda que o chefe, você consegue Ele é bandido, 5x7, um outro no chefe, passando de honete e os caminha em ópera Trovão no pique, só rachada, penso não, a dona é nada DJ William, perto na meu DJ Brabo demais, de honete na favela, escama na mais de mil Por onde eu passo, deixo o rastro e as cadela ficam no cio Bibi que cachorro, louco de voada, mar de bala, escama que interessa Pra jazer toda a vitória Eu passei numa velocidade, que ninguém me viu Não sei se eu tava na vermelha, na amarela ou na brasa Ele é bandido, 5x7, um outro no chefe, passando de honete e os caminha em ópera Trovão no pique, só rachada, penso não, a dona é nada Inscreva-se, canal DJ William, a mídia do momento Tchau Tchau